Bem de família pode ser penhorado para pagar dívidas contraídas em sua reforma, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Conforme o colegiado, as regras que estabelecem hipótese de empenhorabilidade não são absolutas e a exceção do bem de família prevista na legislação é aplicável em casos de dívida contraída para a reforma do próprio imóvel. De acordo com os autos, foi ajuizada ação de cobrança por conta de serviços de reforma e decoração em um imóvel, o qual foi objeto de penhora na fase de cumprimento de sentença. A proprietária apresentou impugnação da penhora, mas o juízo rejeitou sob o fundamento de não haver provas de que o imóvel se enquadrasse como bem de família. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a decisão. No recurso especial dirigido ao STJ, a proprietária afirmou que reside há mais de 18 anos no imóvel, que é bem de família e que as exceções legais devem ser interpretadas de forma restritiva, visando resguardar a dignidade humana e o direito à moradia. A relatora ministra Nancy Andrigue destacou que uma das finalidades do legislador, ao instituir as exceções, foi evitar que o devedor use a proteção à residência familiar para se esquivar de cumprir com suas obrigações assumidas na aquisição, construção ou reforma do próprio imóvel. Para a ministra, a dívida relativa a serviços de reforma residencial, com a finalidade de melhorias do imóvel, enquadra-se como exceção à empenhorabilidade do bem de família.